Olá amigos da TV Impacto, aqui quem fala é Alan Patrick, o porta-voz do povo, levando notícias, levando informações de interesse da nossa população. E hoje estamos recebendo em nossos estúdios aqui da TV Impacto o ex-empresário aposentado, uma figura influente muito popular aqui em Santarém, o senhor Carlos Meshed. E é uma grande honra recebê-lo aqui nos nossos estúdios. Seja muito bem-vindo. É uma honra é minha estar aqui com vocês. Recentemente, o nosso amigo Carlos Meshed, ele publicou no Facebook um artigo aonde trouxe alguns fatos polêmicos e mexeu um pouco com a opinião pública Santa Arena. E hoje nós vamos argumentar sobre isso, que é justamente sobre os direitos dos trabalhadores que hoje se exerce no nosso país e o que traz benefícios e o que é malefício. E alguns modelos em outros países que hoje estão em gestão, se poderiam ser abordados no Brasil. Então, partindo disso, eu gostaria de fazer a primeira pergunta para você. Existem países em que não existe a justiça do trabalho, né? E nesses países, existe praticamente, o desemprego é zero e os trabalhadores ganham muito mais. Eu queria que o senhor argumentasse, falasse um pouquinho, qual o seu ponto de vista com relação a isso? É, com relação ao desemprego zero, eu acho que isso é uma utopia. Desemprego zero, eu acho que não existe. É, com relação ao mundo, mas não tem nos níveis que nós temos, de 13 milhões de desempregados. E a gente vê o seguinte, eu fiz essa pergunta no Facebook, por que os países onde não existe a justiça do trabalho e nem o monte de direito que o nosso trabalhador tem, os salários são maiores e o desemprego é menor? É curioso isso, né? Por que que onde não existe esse protecionismo para o empregado, a situação é exatamente inversa. Se você protege o empregado, aqui deveria pagar melhor de salário e não ter desemprego. Mas acontece ao contrário, lá que não tem esse protecionismo todo, onde existe a economia de mercado, os salários são melhores, a meritocracia funciona muito mais do que reservar a cota para A, B ou C, seja para quem for. Eu acho que tem que botar todo mundo em igualdade de condições. O negro, o branco, o índio, tem que dar universidade para eles, tem que dar escola para eles, tem que dar condições de trabalho para eles, para eles todos trabalharem juntos. Quando você reserva a cota, você vai formar um profissional que não vai desempenhar bem suas funções, porque ele já está com a cota reservada, não precisa se esforçar. Mas, voltando aí à pergunta principal, o que eu acho é o seguinte, eu sempre disse durante a minha vida de empresário, todas as vezes que eu tive audiência na Justiça do Trabalho, eu sempre falei para o meu advogado que deviam trocar a tabuleta lá que indicava Justiça do Trabalho, deviam colocar Injustiça do Trabalho, porque ela não julga igual as duas partes, ela sempre protege o trabalhador. Ah, porque é mais fraco? Não, não interessa, a lei é a lei, lei é para ser cumprida. Então, não tem esse negócio de proteger A, B ou C. Nessa polêmica que eu criei aqui, o doutor Vicente Malheiros, que parece que ele é presidente do Tribunal do Trabalho hoje, ele questionou a minha pergunta com relação à Justiça do Trabalho, principalmente porque eu digo que a Justiça do Trabalho legisla mais do que julga. E eu acho que é verdadeiro, não tem nada de errado. Quando você chega na Justiça e um advogado argui para o juiz que o empregado trabalhava duas horas por dia e que, por causa disso, as horas extras que ele fez durante a semana tem que incidir em cima do domingo semanal remunerado, que ele não trabalha, domingo semanal, por que ele vai ganhar hora extra? Então, isso foi uma coisa criada na Justiça do Trabalho. É muito difícil você chegar na Justiça do Trabalho e provar a justa causa. Você tem cinco artigos na CLT que justificam uma justa causa. Vá provar na Justiça do Trabalho uma justa causa para você ver. Se você não tiver um advogado muito bom para arguir e levar em frente a sua argumentação, você vai ser condenado e ainda apagar danos morais, que também nunca vi na CLT isso. Na sua opinião, a Justiça do Trabalho mais atrapalha do que a Justiça do Trabalho? Com certeza, com certeza. Por que os países desenvolvidos não têm Justiça do Trabalho? Não sei se foi o Dr. Vicente ou alguém ou outro que respondeu que na Alemanha tem Justiça do Trabalho. Eu fui pesquisar. Porque hoje a gente tem o Google, que explica tudo, né? É. A Justiça do Trabalho. A Alemanha tem um Tribunal Superior do Trabalho para julgar causas recorridas da Justiça Comum. Ela não tem uma justiça específica da Justiça do Trabalho. Agora, se houver na Justiça Comum uma causa em que ficou perlenga, entre os dois não ficou bem definido, existe um Tribunal do Trabalho exclusivo para isso. Mas nos países desenvolvidos, nos Estados Unidos não tem Justiça do Trabalho, eu acho que na China não tem Justiça do Trabalho, na Austrália não tem Justiça do Trabalho. E se você ver, todos esses são países que não têm a riqueza que o Brasil tem. O Brasil, indiscutivelmente, é o país mais rico do mundo. Ninguém tem minérios como nós temos, não tem minérios estratégicos como nós temos, ninguém tem áreas de agricultura como nós temos, extremamente favoráveis, sem geadas, sem coisa nenhuma, nós temos 8 mil quilômetros de costas para explorar turismo e portos. E somos um país que se capenga, com nossas estradas todas quebradas, esculhambadas, as ruas de nossa cidade sem meio fio, lama, é com tanto dinheiro que se arrecada, o governo fica com 40% de toda a riqueza produzida no país. Como é que pode a gente ser desse jeito? Não tenho, enquanto não mudar o Brasil, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Enquanto houvesse protecionismo, essas leis, seja de coisa, experimente, vou lhe fazer um desafio, experimente colocar uma empresa com 100 funcionários e diga, eu não vou usar informática na minha empresa. E vá fazer uma folha de pagamento para ver se você consegue fazer sem informatizar. Consegue, é tanto do cálculo, vale transporte, é tique de alimentação, enfim, é uma baboseira inteira. Eu resolveria, se eu fosse presidente da República do mandato, eu resolveria isso de uma forma. Cada mil reais de salário que você paga hoje, você tem mil e cinquenta ou mil e cinquenta de encargo. As empresas já não pagam esses mil e cinquenta? O que o trabalhador vê desses mil e cinquenta? As férias, o décimo terceiro e a aposentadoria e o FGTS. O resto é para o governo, entende? O resto é para o governo. Pega esse negócio todinho, deixa INSS, que é a Previdência Social, para você garantir sua aposentadoria e o resto transforma em salário e dá no bolso para o trabalhador. Faça uma pesquisa com os trabalhadores brasileiros sobre isso e pergunte se eles vão querer ficar subordinados a sindicato, cheio de pelego lá, que só sobrevive à custa do... Que graças a Deus acabou agora a nossa reforma trabalhista, o imposto sindical. Que tem mil, se eu não me engano, o Brasil tem quinze mil e oitocentos sindicatos contra setecentos nos Estados Unidos, a maior nação do mundo. A sua opinião é o papel do sindicato no Brasil? Qual é a sua avaliação sobre o sindicato? Enquanto estiver cheio de pelego lá e vivendo do imposto sindical, vamos ver como é que eles vão sobreviver agora. Vamos ver como é que eles vão sobreviver sem o imposto sindical. Eu acho que eles atrapalham mais do que eles. É pelego, pelego, um monte de pelego. O pelego está sempre pendurado em alguma coisa. Você vê a briga dos sindicatos americanos na década de 30, se eu não me engano, com relação à defesa do trabalhador, defesa de insalubridade no trabalho, tudo isso. Esse é o papel do sindicato. Eu acho que esse é o que o sindicato deve fazer. Aqui o que o sindicato faz? Vai bater palma para o presidente da república, puxar o saco daqui ou dali por causa de receber dinheiro do governo. Eu acho que o país está torto, sabe? Enquanto a gente não optar pela economia de mercado. Tirar o Estado da direção do país, deixar a iniciativa privada trabalhar sozinho, sem esse monte de perseguição, uma carga tributária que você não tem tamanho e complexa, complexa para você recolher seus impostos. Você está sempre com um rabinho de fora para eles virem pisar. A legislação é complexa. Por mais competência que o meu amigo Almeida tenha para fazer isso, sempre sobra alguma coisa para eles virem encher o saco da gente. Se o senhor pudesse falar para os trabalhadores brasileiros, para os santarenos mais especificamente, os paraenses, qual desafio o senhor poderia lançar para eles? Com relação... Nós podemos ver os modelos dos outros países, né? Olha, eu acho... Para refletir, né, professor? Eu acho o seguinte, você não conduz um povo sem um líder. O que nós estamos carentes no Brasil hoje é de liderança. Você não vê no meio político uma pessoa para vislumbrar assim que esse cara vai nos conduzir para o caminho bom. Você não vê, não consegue chegar. E isso se estende para os estados e municípios. Mas nós queremos agradecer a sua presença aqui na TV Impact. Claro, é um prazer enorme falar para vocês. Eu sei que o que eu estou falando aqui vai ser polêmico. Eu estava lembrando ainda agora para o seu cameraman aí, que o Elias Pinto, que foi prefeito de Santarém, um dia ele me ensinou uma coisa. Diz, Carlos, tu quer ter 50% da população do teu lado? Lança uma ideia. Como essa pergunta que eu fiz agora? Tu vai ter 50% de esculhambando. 50% do teu lado, ao teu favor. Então, quem não tinha nada, tu já começa com 50%, você já vai longe. Eu sei que eu vou causar polêmica aí. Muita gente vai ficar com raiva de mim, mas muita gente vai ficar do meu lado. É a lei do Elias Pinto lá que dizia isso. Verdade. Mas falando nisso, eu queria saber de você, meu espectador, o que você acha desse assunto? Todas as questões que foram abordadas hoje pelo nosso querido Carlos Merchede, o que você acha disso? Deixe nos comentários, curta esse vídeo e compartilhe para que outras pessoas tenham acesso a essas informações e possam também debater sobre o assunto. Exatamente. Alan Patrick, o porta-voz do povo para a TV Impacto. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri